Música A represa de Itupararanga reduziu pela quinta vez esse ano a vazão de água para o rio Sorocaba. Agora são 2.500 litros por segundo. A primeira vez que ela reduziu foi em agosto. E hoje foi difícil respirar aqui em Votorantim. As temperaturas estavam altíssimas. A máxima registrada foi de 34 graus, mas a sensação térmica chegou aos 37 graus. E infelizmente com a umidade relativa do ar baixa, a gente viu muitas imprudências. O pessoal tentando se refrescar, o pessoal lavando calçada, lavando carro. Gente, a gente precisa economizar água para não faltar. Isso porque a represa está operando com 20% da capacidade e está quase chegando ao volume morto. Amanhã vem uma chuva leve aqui na cidade. A máxima deve ser de 25 graus. Mas no sábado e no domingo a temperatura volta a subir calorão de 33 graus. E a gente precisa economizar água para não faltar. Celso Prado para a TV Votorantim e para o Jornal da Band.